Na live com meus amigos, não quero nem saber. Mano, mas quem vê live essa hora, numa segunda, nada a ver, né? Meu Deus do Leandro. Não, não, não. Tudo isso para os seres parecerem o cabelo do Cebolinha? Sim, tudo isso. Você foi pra Porto? Não. Só semana que vem. Que de semana que vem? Só ano que vem. Gente, eu tô no segundo ano, tá? Cadê os véios? Sai fora, eu não quero véio não. Não, não quero véio na live. Gente, mas meus filhos realmente tá frio hoje. Ó, gente, eu andei sete mil passos. Corinthians ganha amanhã? Não sei. Já estudou hoje? Não. Gente, por que que eu tô fazendo live? Foi na academia? Não posso. Você tem dúvidas ainda? É lógico. Eu não sei, na verdade. Eu não sei. Peraí. Ah, não. Ele tá falando com outra coisa. O que aconteceu no nariz? É uma pinta. Meu Deus, eu tô bloqueando os velhos, véi. Não dá. Não. Ai, meu Deus, Luan Gomes mudou de foto. Tudo isso porque você se atingiu porque eu falei da sua foto? Hein? Vai pra Porto com a forma, né? Não sei. Eu não sei se eu vou com a Maisy. Sei lá, véi. Porque não pode porque eu fiz cirurgia. Quem não tem? Quem não tem o quê? Ah, preconceito com o véio? Sim, eu sou etarista. Você é muito trouxa. Todo mundo vai com a Maisy. Você é podre, véi. Mudei por causa de direitos. Mudei por causa... Quem direitos autorais? Porque você parece o Sigma olhando pro lado. Você é a Bia da garagem? Você tirou... Sim! Oxe. Ex do militão. Gente, quem é ex do militão? Que todo mundo fala. Que todo mundo... Pera, deixa eu ver. Eu vi algo atrás de você. Eu também. Então é bom não ir na academia. Eu não posso. Não é que é bom, eu não posso. Ex do militão. Aí vai uma... Aí vai uma mulher nada a ver, né? Aí vai, ele nem tem ex. Tô pesquisando no meu tablet. Gente, eu vou colocar... Meu Deus, tá zoando, né? Gente, pelo amor de Deus, véi. Pós-outs. 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 Subacos. Será que vai dar bom? Quê? Gente, bicha feia. Não, não é que ela é feia, mas não tem nada a ver comigo. Ex do militão. Nossa, nada a ver. Por que você não faz academia? Faça academia, só que eu não tô indo. Gente, não consigo dar zoom. Nossa, como ela é feia, véi. Sim, eu fiz. Tu é da Espanha, sou. Mano. Gente, a boca dela é de preenchimento. A minha não, tá? Ela acabou assim. Ela tem boca de preenchimento. Chamou-se de sem shape na tora. Tu não dorme não? Não. Gente, peraí, deixa eu arrumar. Duvido que isso aí não é preenchimento. Óbvio que é preenchimento a dela. Você tá falando que a minha boca é preenchimento? Eu não tenho nem idade pra eu colocar preenchimento. A cor do cabelo da ex dele é surreal. Nossa, é verdade? Como que ela cuida? Ah, ela tem extensão, né? Já tá larga. Três? Não entendi. Beijo de almofada. Então eu vou preencher ela de... Sim! Mas a sua parece que é também. É, pois é, mas não é. Eu prefiro mil vezes não ter. Quem chamou o Carlos Neto pra live porque eu não chamei, não? Gente, até parece que eu vou ler isso. Vocês acham que eu sou idiota? Eu não tô gostando dessa Luísa. Não tô gostando dessa Luísa. Meu Deus, lá vem eu vê-las. Vamos no cena, não? Nossa, tô muito... Porque tu não fez live. Eu literalmente fiz live ontem. Oi, tava na live naquele dia. Aula volta nunca? Volta quarta que vem, tá? Pronto. Seu pai acordou e te bateu? Não. Eu só desliguei a live mesmo. E o que é isso, Natariz? É você. Que amor é esse por mim? Quem é você? Live três da manhã. É, mas eu tava em live, ué. Ligou a escola, tá perdida. Volta semana que vem, quarta-feira. Gente, pelo amor de Deus. Pô, minha escola foi... Foi bem nessa, hein? Eu achava que ia voltar dia... Meu Deus do velho. Meu Deus do velho. Tá em balneário? Tô, velho. Pior que tô. Você gama fácil, não?